Música Pertence ao distrito Setúbal É a terra do Cristo Rei Há tamboril, safil, tramel, gay, caldeirada Em Almada, Almada Tem moitos, jardins e parques Para andar, correr e ficar fit Pode ver a morte de um caixeiro viajante No Teatro Municipal Joaquim Bonite Só até amanhã Tem museu da música filarmónica E também o Museu Medieval Foi lá que nasceu o Carlão Ele foi dos da Uizal Tem 13 quilómetros de praias A área é mau sítio para perder uma chave Obrigado por essa informação A Arueira tem golfe, cinco estrelas Cacilhas teve a Lisnave Tem um santuário no cimo do monte É uma cidade abençoada Bem-vindo a Almada Oh, Almada Oh, Almada Oh, Almada Oh, Almada Viva Almada Viva Almada O Queangle Viva Almada Querend pandemia Essa é a mí A Ráaíira